A gente pode funcionar Dá-lhe, Faís, Cabeça Esse é o baixo de responsa É com você, França Deixa comigo, meu compadre É o forró mastruz com leite E essa vai para todos os vaqueiros Que tem um cavalo como companheiro Vou contar a minha história Do meu cavalo alazão Era o meu melhor amigo Eu dei o nome Lampião Por ser um destemido Cavalo ligeiro e corajoso Onde ele ia comigo Gado valente era medroso Fazia o que eu mandava Subia a serra e encerração E em toda vaquejada Eu era sempre o campeão Fazia o que eu mandava Subia a serra e encerração E em toda vaquejada Eu era sempre o campeão Diz, galera! Que bonito, que bonito! Que campeão! Meu cavalo ligeiro Mais veloz do meu sertão Diz de novo! É o avião É o avião Meu cavalo ligeiro Mais veloz do meu sertão Mas um dia o destino Veio a gente separar Eu estava adivinhando Na pista não entrar Uma novia assassina Me puxou logo pro chão Com seus chifres afiados Veio em minha direção Sem defesas eu estava Partiu de lá Meu lampião E a novia assassina Acertou seu coração Diz, galera! É o avião Meu cavalo ligeiro Meu cavalo ligeiro Mais veloz do meu sertão Quero ouvir! É o avião Diz, é o avião Meu cavalo ligeiro Mais veloz Eu quero ouvir todo mundo assim, olha É o avião Vamo embora! Meu cavalo ligeiro Mais veloz do meu sertão É o avião É o avião Meu cavalo ligeiro Mais veloz do meu sertão Sertão brasileiro! Sertão do Ceará De Mombassa Esse é o Aras Mombassa O hipódromo de propriedade do cidadão Que ficou conhecido por Cabelinho Que situado no sítio Lopes Na margem da CE 060 Sentido Acopiara Logo depois da Boa Hora A aproximadamente 7 km da cidade de Mombassa Fica ali entre a Vila Pissarreira A Vila que está recebendo projeto de pavimentação E por outro lado a barragem do Canaã É um local que promove muitos eventos ali Inclusive intermunicipal O pessoal que quer carneiro Vem enquanto aparece na área Para esse torneio Junto com o pessoal de Mombassa É uma festa Só aquilo que o pessoal Valeu Cabelinho! Primeiro GP Aras Mombassa E aí a gente do Pica e Foco Está aqui em Mombassa Para poder acompanhar de pertinho E também prestigiar os atletas Da nossa terra Os criadores que trouxeram animais Para poder participar aqui hoje e sawachê E aí E aí Música Isso é uma maravilha, isso é um dom Filma a pista como é que está? Está lotado, eu só tenho a lhe agradecer demais Pelo espaço, viu? Música Música E do pai, do avô, que era amigo e tal Já faz muito tempo, 50, 70 anos atrás Então essa paixão Por animais, pela vaquejada Por esporte, por tudo Veio de muito antigamente, não é de agora, né? Não, não há dúvida, vem das raízes Isso é o berço do nordestino Vem de pai pra filho, vem de vô Vô, pai e filho Aí hoje nós estamos resgatando essa situação Já dizia João Gomes naquela música Que ele quer ser um véi que nem vovô Então o senhor também já é das antiguidades E da raiz que vem Esse querer por a vaquejada e pelos animais, não é? Exatamente, no caso, como ele falou Nós já estamos na terceira geração E vamos continuar Minha netinha, a minha netinha quando nasceu Minha primeira neta A primeira potra que nasceu lá no nosso Aras Eu dei pra ela Eu já coloquei um nome parecido com o nome dela A Estela, o nome da potra é a Estela Já em homenagem a ela E eu quero que isso aí continue por muitos e muitos anos Daqui um dia a mulher vai estar derrubando bolo, viu? Com todo respeito Você sabe que ele não tem costume com isso aqui Fica um pouco meio nevudo, né? No caso, o Dedé, que era pra ele passar a tranquilidade pra mim Tá mais nevudo que eu Mas é assim mesmo, ok? Pra gente se acostumar, ela é um tempinho, viu, Galilinho? Tem que ir de rogazinho Você já me chamou meu nome várias vezes Eu não chamei o seu Edilânia, Edilânia Obrigada É isso aí, gente Fiquem ligadinhos que já já a gente tem mais bastidores por aqui Tá aqui com o Laércio Que tá representando o Piquet Carneiro nessa corrida É um dos prediletes A ganhar hoje Quem sabe aí essa premiação não vai pra Piquet Carneiro, né? E a gente tá chegando aqui perto Já encontrando aqui o nosso prefeito Bismarck O Laércio O Ruvim Que é o organizador O Laércio, como eu falei pra vocês É o dono da égua que tá correndo aí Como é o nome da futura ganhadora da premiação de hoje? Kiara Isis Kiara Isis Olha aí, rapaz E aí o sucesso da novela, né? Tá igual o nome da Jade Picou lá na novela Então, qual a expectativa? Eu sei que tá todo mundo aí ansioso O pessoal lá do Piquet Carneiro Vem pra estigiar junto também Sei que tá todo mundo ansioso E o senhor, como dono do animal Qual a expectativa pra última corrida de hoje? A expectativa, se Deus quiser, vai dar certo A gente vai chegar como vencedor Se Deus quiser, vai dar certo Coração tá mil Mas Deus quiser, vai dar certo Se Deus quiser, aquele ditado A quem Deus promete não falta, né? E aí, a gente sabe que Muita gente que tá aqui hoje prestigiando É um amante, é um amante dos animais É um amante da cavalgada, da vaquejada E é por isso que a gente já vai falar de cavalgada Que semana que vem Antes da gente falar da corrida de hoje Tem também uma lá no Piquet e Grande, né não, prefeito? Verdade Além da cavalgada, a gente há poucos dias fez o rodeio A gente gosta da vaquejada Acabando de falar aqui Onde tem animal, né? Onde tem esse tipo de cultura As pessoas gostam E amam o esporte que envolve o animal E a corrida de cavalo não é diferente, né? Que eu queria aqui desejar boa sorte Mas já acreditando também aqui Que o cavalo de Piquet O animal do Piquet, que é uma égua Que é do Laércio E também com o apoio aí de João Cesar O Laércio da Aba da Serra E se Deus quiser, a gente vem aqui com a torcida Pra que a gente possa, de fato, realmente Acreditar nesse páreo aí Que não foi fácil Já teve aí, no dia de ontem Uma grande vitória Já passou aí pro segundo páreo Que é hoje E hoje, se Deus quiser A gente vai levar a taça aí de campeão Desse torneio Desse GP aqui em Mombaça Aqui no Aras No Aras do Cabelinho, né? E aqui eu queria parabenizar também O Ruvir Que é uma das pessoas que tem organizado Foi convidado pelo pessoal daqui Dessa região Pra organizar esse evento Ele já tem assim Um cacoete Já leva jeito Já tem todo um tino Desse tipo de organização Desse evento Lá no Piqué também Ele se caracteriza muito Com essa situação E é bom Porque ele vai se Eu não queria dizer Se profissionalizando Mas criando uma certa identidade E se tornando uma pessoa Com mais característica Pra ajudar a gente A organizar os eventos Lá no Piqué Que é muito parecido Com esse evento aqui Então boa sorte aí ao Laércio Que trouxe a sua égua Que tá fazendo aí Um grande sucesso E já já a gente vai ver aí Se Deus quiser As portas do box bater E a gente gritar aí Campeão A égua Que será de Piqué Carneiro Se Deus quiser A grande vitoriosa Que é a égua do Laércio Se Deus quiser Prefeito E aí também É bom torcer E é bom torcer em equipe Porque a Carneiro Tá ali Tá em peso O pessoal do Catolé Principalmente Tá aqui hoje prestigiando E você Como amante dos animais Não podia deixar de vir Então torcer em equipe Dá mais vibração ainda Não é? Sim Quando você vem com a equipe Aí é que aumenta o nervosismo Que você tem que fazer bonito Então a gente sabe aí Que ela tá sendo bem cuidada Bem tratada Bem zelada Como é o linguajado deles aí E veio a ponta de bala aí A ponta aí De ser, se Deus quiser A grande campeã desse GP Se Deus quiser E a gente agora vai conversar com o Ruvim Que é organizador aqui do primeiro GP Aras Mombasa Ruvim, como surgiu essa ideia E como foi essa metodologia Essa organização do primeiro GP? Bom, boa tarde Edilane, é o seguinte A corrida de cavalo é um esporte muito tradicional Nos nossos arredores, né? Sertão Central em si E no Brasil todo Aqui no Aras Mombasa Que é de propriedade do nosso amigo Cabelinho É muito comum A prática de corrida de cavalo Assim como no Piquet Carneiro Então, pela convivência Pela amizade Pelo que a gente já fez Em outros eventos lá no Piquet Eu fico muito lisonjeado De ter recebido o convite Para organizar um evento desse Ajudar a organizar Eu e mais algumas pessoas E eu fico muito honrado Muito honrado Por quê? Porque de certa forma É o respeito que a gente tem Perante as pessoas Não só do Piquet Carneiro Mas de outras cidades Então sinto agradecido E que vença o melhor Agradecer a vocês A oportunidade de divulgar Espero que em futuro breve A gente tenha acontecendo um evento desse Lá em Piquet Carneiro mais uma vez Se Deus quiser Lá em Piquet Carneiro Já vai ser programado Para a gente poder fazer um grande Que nem esse lá Ou até maior Porque o Piquet Carneiro gosta de festa É grande, né? Não, Ruvinho? E aí a gente sabe que você Como organizador Não tem nem pode Ter um predileto Mas que foi muito bem organizado Todo mundo que está aqui Dá para ver Então em nome da equipe Do Piquet Verdade A gente quer parabenizar você Como organizador Desse grande evento Qual a sua palavra final Para quem vai competir hoje Na final do primeiro GP? Chegando da reta final O último capítulo do evento A gente espera que Na fé de Deus, Nossa Senhora Que ocorra tudo em paz Na melhor forma possível Com os animais Com os jovens Eu posso dizer que vença o melhor Não posso optar por nenhum deles Porque faço parte da organização E eu peço a Deus que Vença o melhor Da melhor forma E sim Que seja em paz Assim como foi até agora E você está acompanhando aqui Olha como está ficando a festa Cheio de gente Cheio de gente Cheio de gente Cheio de gente boa De amigos De família Como o cabelinho Vinha dizendo para a gente Um ambiente totalmente familiar E você está acompanhando Sabe por quê? Porque o Piquet Verdade No meu programa Piquet em Foco Faz questão de mostrar Todos os bastidores Para você Já já Vai acontecer A última corrida E aí a gente vai descobrir Quem vai ser o campeão de hoje Mas antes disso Vamos falar com alguém Que veio torcer Aí para o Piquet Carneiro E aí gente Eu falei que o Catolet Tinha vindo em peso Torcer aqui para o nosso amigo Laés Pela égua dele Que vai competir hoje Olha a galera Que está aqui Acompanhando de pertinho Representando o Catolet E eu encontrei aqui Meu amigo Janis Mago Que é Lá do Catolet E também é do Roshnere É vaqueiro Gosta aí sempre de participar Janis Logicamente a gente está torcendo Para o Piquet Carneiro Fala qual a expectativa Para a última corrida de hoje Hoje para a corrida A gente veio homenagear O nosso amigo Laés Que é amigo e vizinho E sempre mais que amigo Sempre está presente E forte Como o Roshnere Como é conhecido E tem muita divulgação No Roshnere como tem Nós estamos fortes e firmes Que se nós for campeão Ou que não seja Nós estamos daqui Como uma disputa E disputando Tem que ter o campeão E nós estamos firmes e fortes Vamos, amigo Laés Chega aqui Laés O homem está firme e forte Dizendo que vai torcer Para você hoje Vai dar certo Quanto a minha palavra Agora Firme e forte Na água do Laés Hoje nós ganha Se Deus quiser Primeiramente, né? Se Deus quiser E aí Laés Amigo é para isso É para torcer E é nas horas boas E nas horas ruins Não é isso Laés? A família que hoje Toda presente Os amigos Aqui tudo é família Tudo prestigiar Graças a Deus Vai dar certo Deus quiser Se Deus quiser Tchau 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 Tchau